La-la-la-la-la-la Na qual eu possa expressar a alegria E o encanto que envolve meu coração Quero cantar a poesia desta terra No lirismo que me inspira o céu azul Quero em rimas convidar o mundo inteiro A conhecer o meu Rio Grande do Sul Quero mostrar nossos cantos verdejantes Quero que vejam trenas lindas a bailar Quero que sintam nossa hospitalidade Que o mundo inteiro venha conosco cantar Quero encanto da mulher gaúcha Se espelhar nas águas do Guaíba a cor de anil Quero que vejam como é fértil este berço de heróis Que é tão somente um pedacinho do Brasil La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la As lindas a bailar Quero que sintam nossa hospitalidade Que o mundo inteiro venha conosco cantar E sonhar Quero encanto da mulher gaúcha Se espelhar nas águas do Guaíba a cor de arir Quero que vejam como é fértil este verso de heróis Que é tão somente um pedacinho do Brasil